Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações pra você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, muito bem-vinda e cole conosco, porque hoje o tema é aquele que todo professor de ensino médio, toda pessoa que está estudando, todo mundo sonha em algum momento e está preocupado, e os cabelos estão sendo arrancados, e as preocupações estão acontecendo, por quê? Estamos na contagem regressiva para o Enem. O Enem bate as portas, ele está aqui. Como a gente faz? Quais são as posturas agora? O que nós temos que fazer? O que o Enem come? Onde ele vive? Como agimos? Essa é a nossa discussão de hoje. E como sempre, estamos muito bem representados aqui, como profissionais e pessoas de alto garbo e elegância, e que eu acho gente boa demais, toda essa galera, começando por ela. Ela que é o meu exame nacional, Regiane Taveira. Tudo bem com você, minha querida? Que delícia! Estou ótima! Ainda bem que eu não vou prestar Enem, então eu estou bem pra caramba! Que maldade já começar assim, não é? Mas olha, Kelly, um daqueles assuntos que a gente realmente nunca termina, não é? Todo ano acontece, e pelo que a gente vê pelas projeções, ele vai continuar acontecendo, Então a gente tem que continuar falando, pensando sobre, não é? E é o que eu sempre digo, já vou dar aquela deixa aqui no começo, pensando sempre, né? Em toda a educação, não é só lá no ensino médio. A gente tem que sempre lembrar dos professores e as professoras que a cada ciclo, desde que ele põe o pezinho na escola, eu tenho que pensar que ele vai ser avaliado lá no final do ciclo, lá no ensino médio, e isso vai depender aí, né? E isso, né? A vida, em alguns momentos eles falam, a minha vida depende disso. Não, calma, não precisa ser essa frase, não é? Mas a gente tem que estar sempre preparados, como professores e professoras, pra gente poder ir ajudando. Mas eu vou parar, né, Kelly? Eu vou parar, porque acho que você já colocou muito bem, que a gente tem pessoas aqui que hoje vão nos ajudar, não é? Já vou falando, convidadas, tá, Kelly? Já adiantei. Que eu tenho certeza que vão nos ajudar bastante aqui neste assunto. Sim, sim. Temos duas pessoas pra nos auxiliar. Nesse último momento, e agora? O que eu faço? Dá tempo de eu aprender matemática desde o início? Agora as portas, um mês, um mês e pouquinho? Qual que é a minha postura com relação ao conteúdo do Enem? Vamos conversar sobre. E junto conosco está aqui ela, que participa várias vezes conosco, a Nara Bital, que é mestra em letras pela Universidade Federal de Viçosa, licenciada em letras, pós-graduada em leitura e produção de texto, e também professora de língua portuguesa, além de coautora de vários dos nossos livros didáticos aqui da casa. Nara, sempre um prazer ter você aqui. Muito medo do Enem? Como é que estão as coisas por aí? Me conta. Que bom estar aqui com vocês pra falar desse tema, que ao mesmo tempo, sim, causa esse estranhamento, susto nos estudantes, mas que também marca uma importante fase na vida de cada um. E acho que vai ser uma oportunidade bacana pra gente trocar algumas ideias, compartilhar e saberes, e deixar aí uma marquinha, algumas dicas pra quem nos escuta. Perfeito, perfeito. Sempre importante, tá, gente? Qualquer dica nesse último momento, às vezes, aquela diquinha que você ouve, que o professor passa pro estudante, que ajuda a dar uma tranquilidade, ajuda a rever uma matéria de uma forma interessante. Então, agora, tudo é válido. E compondo essa mesa, nós temos também a Ana Cláudia Mota, que é doutora em Letras, mestre em Letras, tudo pela Universidade de São Paulo, além de graduada em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, e também, desde 2011, docente da Universidade Tiradentes, em cursos presenciais e também do Ensino à Distância, além de trabalhar no Programa de Gestão de Aprendizagem e por aí vai. Sempre pensando como eu vou trabalhar com estudante aqui, como é que a gente vai fazer as coisas funcionarem da melhor maneira possível. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito bom ter você aqui, pronta pra conversar? Prontíssima, muito obrigada. É uma satisfação estar aqui com vocês. E aí, Keller, nesse momento eu penso que a inteligência emocional é um foco extremamente relevante. Trabalhar o emocional. 100%. E focar em alguns aspectos que a gente vai desenvolver aqui ao longo do nosso diálogo, mas inteligência emocional, autocuidado e autoconhecimento são fundamentais nessa reta final do Enem, certamente. Verdade. Concordo 100%, 100%. Como professor de Projeto de Vida, essa matéria que eu amo tanto, nossa, muito importante. Então, vamos lá. Fique conosco que o papo já começa. Chegou a hora de revolucionar a educação pública com a Editora do Brasil. Do compromisso social pela alfabetização ao impulsionamento do IDEB. Estamos lado a lado com as escolas públicas a cada passo. Com o projeto Alfabetiza Brasil, fortalecemos a leitura e a escrita na idade certa. O Saeb Brasil utiliza a inteligência artificial para traçar o plano de ensino perfeito e colocar cada estudante no caminho certo. A coleção Happy Play garante inglês para a rede pública brasileira, para professores e estudantes. E o projeto Convivências Plurais foca na formação de professores, estimulando debates sobre antirracismo e direitos humanos. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil, diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil. Transformando o país pela educação. A medida que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, se aproxima, estudantes de todo o Brasil intensificam as suas preparações em busca de alcançar boas notas e garantir a tão esperada, tão querida vaga em diversas universidades de prestígio. Esse período de contagem regressiva para o exame é marcado por um misto de várias sensações, inclusive muita expectativa e também pressão. Para muitas pessoas, o Enem representa a principal porta de entrada para o ensino superior. E a preparação adequada pode fazer toda a diferença no desempenho durante a avaliação. No entanto, essa reta final também traz consigo desafios significativos. A sobrecarga de conteúdos, a ansiedade pelo grande dia e a dificuldade em manter o foco e a disciplina nos estudos são problemas comuns enfrentados por vários estudantes. É um momento em que tanto a preparação técnica quanto o equilíbrio emocional são fundamentais. Mas como os estudantes podem otimizar seus estudos nas últimas semanas antes do Enem? Quais as estratégias são mais eficazes para revisar os conteúdos, controlar a ansiedade e garantir esse bom desempenho na prova? No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre esse tema todo que é tão importante para todo mundo que é professor e também para quem atua no ensino médio, ou se você vai fazer a prova, né? Vamos lá. Para começar, Regiane Taveira, quero fazer uma pergunta muito importante para você aqui. Muito importante. Então, se prepara. Você ficava ansiosa antes de prova, quando você era adolescente? Você ficava meio assim? Como você acha que você ia ficar diante do Enem pela primeira vez? Keller, eu sempre fui ansiosa, não é? Hoje, depois do meio século que eu brinco aqui, a gente vai aprendendo ali, olha, demorou meio século, então calma, quem vai prestar a prova, não é? É porque é essa questão de ir amadurecendo, não é? Mas eu sempre fui muito ansiosa. Aliás, eu venho de uma escola, né? De uma escolarização, onde a avaliação era um terror. Ainda é. Ainda há, infelizmente, na nossa área, a gente sabe disso, profissionais que ainda fazem da avaliação um terror, o que não deve acontecer, né? Luquezzi já diz que a avaliação é o momento de acolher. Se a gente fizesse isso durante toda a escolarização dessa criança, lá nos anos iniciais, que é onde eu atuo, é acolher, é identificar o que ele está precisando, né? É como um médico. Você procura um médico e ele vai te dizer, olha, Keller, devido ao que você me contou, neste momento, é isto que eu vou te receitar. Então, a avaliação, ela tem que ser assim, durante toda a educação básica. Quando ele chega lá no ensino médio, ele não sentiu o que eu senti. Olha, eu senti. Quando eu prestei, porque eu prestei para aquele antigo magistério, gente, o magistério tinha que fazer uma prova, né? Uma avaliação. Você saía ali da oitava série, né? Não tinha o nono ano, e aí você fazia uma avaliação para entrar no magistério. Para vocês terem uma ideia, a região Itaveira foi mal da primeira vez. E é muito engraçado, porque as coisas estavam ali na minha cabeça, mas eu não conseguia fazer. Nervoso. Não é? Nervoso. E aí eu lembro que eles fizeram uma segunda chamada, e eu entrei na segunda chamada lorota. Eu acho que eles me chamaram, porque ficaram com dó. Olha, eu vou mentir. Na época era muito concorrido, né? O ensino médio, quem escolhia fazer o ensino médio profissionalizante, era concorrido. Então, eu já vou dizendo, né? Não fui bem. Já quando eu prestei para a faculdade, que eu já comentei aqui, que eu não prestei ENEM, né? Eu fiz a minha primeira graduação em 95. Quando eu entrei na graduação, também prestei numa faculdade aqui em São Paulo, quem mora em São Paulo, até no Brasil inteiro, a OSEC era uma das universidades muito concorridas, tanto para odonto, quanto para medicina, quanto para educação física. Tanto que eu fui e prestei, e eu tinha certeza que eu não tinha passado. Olha isso. Tamanha era... Eu tinha uma baixa autoestima, assim, com relação à avaliação. Eu falei, imagina, não passei de jeito nenhum. E passei, né? Entrei, e aí, até brinco aqui, era uma boa aluna, tanto que na época eu tive o crédito educativo, que hoje é o FIES, não é? Legal. Porque sempre tive boas notas, e aí, enfim, precisava mesmo e consegui. Mas aí eu falo, sabe quando isso melhorou? Olha que loucura. No mestrado. Quando eu fiz o mestrado, eu fui desmistificando esta coisa da avaliação, porque fui estudando em relação a ela um pouco mais, e aí eu fui perdendo o medo, mas não vou mentir, no dia da minha apresentação da dissertação, eu não dormi, eu chorei a noite inteira, eu achava que ia ser horrível. Por quê? Mas é o que eu digo, essa questão do preparo mesmo. Keller, a gente precisa, em pleno século XXI, entender o que é uma avaliação, o aluno lá do ensino médio, o aluno, ele sabe que ele vai prestar essa avaliação, isso faz parte da escolaridade que ele foi trilhando ali, ele precisa ao final fazer, mas nada como a gente ir trabalhando com ele desde a educação infantil, e aí você ir fechando com ele, que aquilo faz parte, e que também não ir da primeira vez não quer dizer que tudo acabou. E aí eu acho que a Ana já colocou aqui muito bem, as competências suas emocionais o tempo inteiro, eu vou trabalhando a autonomia com esse aluno, a autoestima, a questão de como que eu tenho, o ganhar e o perder faz parte, mas isso é no decorrer, eu não posso deixar só para o ensino médio. Perfeito, perfeito. Eu tenho uma experiência um pouco parecida, porque na minha época, o Enem era só o exame nacional mesmo, ele não era para entrar na universidade, não tinha essas questões todas ainda. Então eu fui lá, fiz, a gente faz com uma atenção, com um certo cuidado, só que ao longo do tempo em que eu terminei a escola, o Enem virou a porta de acesso para as principais universidades públicas, a porta de desconto para as universidades particulares, então é compreensível essa preocupação toda. Deixa eu perguntar para a Nara. Nara, para começar, quero perguntar para você, como é que é a tua experiência quanto a essa questão das provas, sabe? Você tinha alguma técnica de estratégia, de revisão que você usava quando estava na adolescência ou quando ia fazer alguma prova? E tem alguma coisa que hoje, como professora, você pensa que talvez fosse mais eficaz ou alguma postura? Então, essas duas questões, como é que era fazer essas provas para você? Uma avaliação tão importante, né? E técnicas que você usava e técnicas que hoje você acha que são mais legais ou mais eficientes para ficar fresco na memória? Quer ler? Não, eu acho que eu já comentei aqui com você outras vezes que a educação, assim, segue, né? Verdade. Assim, a profissão, né, de professora, eu acho que, não sei, eu não me vejo em outro caminho, assim, para mim. E uma coisa interessante que a minha mãe falava comigo é que eu, quando eu era pequena, eu dava aula para as minhas bonecas. E com o passar do tempo, eu estudava ensinando, até sozinha, sabe? Assim, é. A gente tinha, eu tinha quadro, né, em casa e ali eu fingia que eu era professora e que eu estava ensinando, revendo, revisitando aqueles conteúdos. Interessante, sabe, Keller, que eu tenho um filho de 15 anos, sabe? Vai fazer 15 anos sexta-feira agora. Outro dia, eu estava escutando, é assim, o quarto com a porta fechada e eu estou escutando o Luiz lendo, 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 lendo em voz alta com seriedade e, de repente, eu bati na porta e falei, o que você está fazendo, Luiz? Estou gravando áudios. Estou gravando áudios. Eu tenho prova amanhã. Aí, eu fiquei lembrando que é uma adaptação da minha estratégia, né? Eu gostava de dar aula. Eu era professora, eu sempre me vi professora ali, né? E ele, acho que escutar a própria voz, né? Assim, tem pessoas que fazem os resumos escritos. Hoje, eu acho que o aparato tecnológico pode nos ajudar também muito, né? Com essa questão das revisões e dessas retomadas, né? Para consolidar aí os conhecimentos. Então, assim, a minha estratégia até determinado tempo era essa, né? Foi assim. e depois fichamentos e, assim, matérias que eu tinha mais dificuldade, né? Hoje, a gente fala componentes curriculares, né? Matérias que eu tinha mais dificuldade, realmente, me gerava toda aquela ansiedade, todo aquele medo, né? Porque aí, eu vou até puxar algo que a Regi falou, né? A respeito da avaliação, né? Que avaliar precisa acolher o estudante e, né? Assim, uma forma também de identificar aquilo que o estudante precisa acho que nós fomos, assim, muito a nossa experiência é sempre muito da avaliação para identificar erros, sabe? Identificar aquilo que a gente faz de errado, né? Aquilo que a gente não sabe e não identifica e não fortalece e não traz, assim, para o estudante mostrar as suas potências, né? Aquilo que você é bom aquilo que você sabe, né? Porque é ali com aquilo que você sabe que no Enem você vai ganhar vantagem, né? É demonstrando esse saber e quando você... Aí a gente desenvolve também essa autoestima, a gente desenvolve essa segurança que a gente tem sobre aquilo que a gente sabe, né? Então, assim, eu sempre tive uma segurança em torno daquilo que eu sabia mas eu tinha medo daquilo que eu não sabia porque eu imaginava, assim, que eu vou ser avaliada no que eu não sei, né? Então, tinha essa questão, assim, de não ter medo mesmo de lidar com o fracasso de, né? Assim, chegar em casa com uma prova, né? Com zero lá. No meu caso, eu sou das humanas, né? Das letras e nunca fui muito boa em matemática. Até hoje, não sou. Mal, mal a gente sabe fazer as contas ali no supermercado, né? Para dar conta de comprar tudo. Então, assim, eu acho que é isso, né? Acho que eu falei muito, né? Não, jamais. Mas, é assim, a minha estratégia é tentar eu buscar identificar as minhas potências variando, né? Com os resumos, com... Até fazendo duplinhas, né? Com os meus colegas e ali discutindo que eu sei o que o outro sabe e como professora é tentar mudar essa cultura da avaliação na sala de aula, né? Mudar essa ideia de que a gente tem que avaliar o erro do estudante. Mas, a partir da avaliação, fortalecer o saber dele, né? A potência que ele tem e ele acreditar que ele pode fazer a diferença com aquilo que ele sabe. Perfeito, perfeito. Concordo 100%. E gostei muito da sua técnica inicial ali na infância e na adolescência porque me lembra muito a forma como eu faço, por exemplo. Até hoje, a minha principal forma de estudar é muito parecida. Que no fim das contas é uma simplificação, uma variação daquela famosa técnica do Feynman, né? Que é você dar aula pra alguém ou explicar algo pra alguém. Normalmente eu faço isso como se fosse um fichamento pra aula e eu sempre acrescento uma explicação muito simples, quase anedótica, assim, que é pra poder facilitar o conhecimento. É uma técnica de revisão interessante porque depois você revisa a parte mais simples, assim, mais clara que você fez, dá uma olhada, se você não lembrou, aí você vai pra sua explicação mais difícil. Mas às vezes você consegue recuperar, pescar ali. Então eu gostei muito. Eu quero ouvir a Ana também. Ana, quero muito saber duas coisas. Primeiro, como que a jovem Ana ali estudava, se tinha esse medo de prova, se tinha esse receio, né? Lembrando que a gente tá falando aqui, gente, de uma outra geração de prova, uma outra estrutura de avaliação, né? Mas a ansiedade acaba sendo a mesma diante de uma prova importante. Como que era pra você? E principalmente, logo no começo, você citou sobre a questão sócio-emocional pra gente poder tentar ir tranquilo, tentar ir firme. Tem alguma técnica pra ajudar a lidar com essa calma, com esse foco nos estudos, né? Com tudo aquilo, as paixões que nos afetam ali nessa idade, principalmente diante de avaliações importantes? Como que é pra você? Então, Kela, eu achei muito bacana tanto o que Nara trouxe como a Regi, e eu parto dessa premissa que a avaliação ainda é vista de modo punitivo, infelizmente. E nessa perspectiva, isso provoca diversas questões e, sobretudo, voltada para os aspectos socioemocionais. Mas aí, primeiramente, já respondendo ao que você me perguntou em relação à jovem Ana enquanto estudante, né? No meu período de aluna, assim, eu sempre fui uma aluna muito dedicada, nunca deixava acumular os estudos, porque eu penso que você deixar acumular e isso provoca um impacto, sobretudo emocional, muito grande, porque bate o desespero. Eu tenho esse tempo para estudar tudo que eu não vi ao longo desse processo. A minha memória afetiva que eu tenho das avaliações não é algo que me traz uma carga negativa de modo algum. Mas, assim, ir pensando já mais à frente na universidade, inclusive, eu ficava nervosa, assim, mas como eu sempre me dediquei muito, era um nervoso que ele passava porque eu me sentia segura, né? Eu tinha aquela segurança de que eu tinha me dedicado, feito a minha parte. Então, assim, eu penso que todo aquele estudante que, de fato, se dedicou, que investiu seu tempo, né? no que era necessário estudar. A gente sabe que o Enem, ele tem um vasto, um conteúdo programático para que esses estudantes, tanto que eu tenho uma filha, com a idade próxima ao seu filho, a minha filha tem 16 anos e está no segundo ano do ensino médio. E na escola dela, até agora, ela, até o final deste ano, ela vai estudar todos os conteúdos do ensino médio, mas o ano que vem é somente simulado em revisão, para a gente ver o quanto isso é desafiador para eles, acabam reduzindo muito tempo e um volume grande de informações para que eles se absorvam. Até porque, pelo aspecto da neurociência, a gente sabe que tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. E, além disso, tem uma curva de esquecimento. A gente esquece aproximadamente 70% do que a gente aprendeu em 24 horas, 75% em uma semana e 80% em um mês. Então, assim, se eu não fizer aquele movimento de estudar, de revisar, de estudar e revisar, é natural, é cerebral, é fisiológico. O meu cérebro, ele não vai guardar aquela informação na minha memória de longo prazo. E aí, Kaila falando um pouco agora sobre a questão das soft skills, a gente vê que a BNDCC trabalha com esses aspectos das soft skills e o quanto eu fico feliz em ver dar notoriedade a essa questão da saúde mental mesmo, das questões relacionais. Porque nós somos de uma época, eu acho que nós temos uma idade muito próxima, a Nara, a Regi, de que era muito focado na hard skill, no cognitivo, no conhecimento, no técnico. E esses aspectos socioemocionais, eles sequer eram citados, sequer eram discutidos. E hoje a gente tem isso como algo, uma premissa relevante. E como técnicas, eu penso que trabalhar a questão da respiração. A respiração é o nosso primeiro e último ato. e nós, através da respiração, a gente consegue controlar vários aspectos emocionais, físicos. Então, assim, parar um pouco, às vezes, hoje, esses alunos, eles são hiperestimulados, a gente tem informação de todos os lados. De se distanciar um pouco, eu penso, das mídias digitais, talvez não deixar de usar, mas colocar um limite, se impor um limite, porque tempo a gente investe, tempo a gente não gasta. É pensar como eu estou investindo meu tempo hoje. e trabalhar o autocuidado, porque, às vezes, o que serve para mim não serve para o outro, mas a respiração é a técnica universal. A respiração, a meditação, o pensar, o centrar-se em si, eu penso que isso, até antes do momento da prova, é algo muito significativo e interessante. Perfeito, perfeito. Eu concordo 100%, principalmente pelo fato de que, no conceito geral, vou me abrir aqui, gente, se preparem, agora vai, vou falar para vocês que meditação foi uma parada que salvou a minha vida, em vários aspectos da minha vida em geral. Meditação é uma coisa fantástica para mim. Tenho prática, todo dia, no mínimo uns 10, 15 minutos, todos os dias, para mim é importante, antes de trabalhar, para mim é uma forma de iniciar o dia, dar aquela baixada, e saber que é um ponto seguro para mim voltar, independente, o mundo pode estar acabando lá de fora. Eu tenho controle, pelo menos, de que eu posso parar, posso dar uma respirada, e posso dar uma centrada ali para ter uma resposta melhor para o mundo que está do lado de fora. Inclusive, uma das aulas de projeto de vida que eu dou para o terceiro ano, para a terceira série do ensino médio, que é revisão, é justamente o básico de uma respiração ali e tal, e sempre explicando para a galera, olha, isso aqui é uma forma de meditação, mas não é religiosa, é uma questão laica, né? Existe um estudo laico chamado Mindfulness em cima, que faz toda a diferença. E o pequeno Keller, na época que eu estudava, era uma coisa muito próxima também. eu tinha comigo que o momento de estudar era enquanto o professor está explicando, era enquanto as aulas estão rolando. Ali é o momento de eu prestar atenção, de eu fazer a minha anotação e por aí vai. Depois disso, eu posso revisar e eu posso retocar, mas eu não vou conseguir aprender do zero uma coisa assim. Então, eu tinha que ver ali na hora, fazer o possível para extrair o máximo daquele momento. E de novo, o foco e a atenção era tudo, mas não tinha smartphone, né? Tem essa também, na minha época não tinha esse concorrente que tem joguinho, tem corpo, tem música, tem tudo. Não tinha esse concorrente tão difícil e tão desafiador para nós que somos professores também, né? Certo, Rê? Hoje, esse mundo midiático, ele requer da gente muita disciplina. Muito mais do que nós tínhamos, né? Do que tinha... Eu, muito mais que você, depois, enfim, né? Porque assim, eu falo, hoje, se você não tiver esse momento de... Eu lembro, acho que foi o Dalton que falou aqui, eu estava tentando lembrar o nome, eu lembro dele falar que é mais ou menos parecido a um atleta, a vida inteira, a sua escolaridade inteira, não é? E aí eu digo, também essas questões, né? De ir desenvolvendo as competências socioemocionais, por quê? Somos o adulto da situação, gente. Somos nós que vamos trabalhando com essa criança no decorrer, no momento de... E, aliás, a ansiedade é uma palavra hoje que hoje eu olho, eu tenho... Eu dou uma outra conotação nela depois da pandemia, porque eu vi crianças de primeiro aninho tendo crise de ansiedade, coisa que nos meus 31 anos de rede pública eu nunca tinha visto. Então, é uma coisa que a gente tem que tratar desde que ele realmente põe o pezinho na escola. Então, tudo que sai do controle, não é... Até porque é justamente por tudo ser tão rápido, né? Você pega um celular e você tem as respostas de tudo, mas tem mesmo? É o que a gente tem trabalhado, né? Tem mesmo? Você tem toda a resposta ali? Ou você precisa de ajuda, de auxílio? Como é que você vai estudar? Como é que se estuda? Não é? Eu falo que as professoras de língua portuguesa me ajudem aí. É um conteúdo, né? A leitura. Eu tenho a leitura por prazer, a leitura para estudar, aprender a estudar, a leitura... Tudo isso eu vou ensinando essa criança no decorrer da escola dela para que ela chegue no ensino médio, ela entenda o que é pegar um texto e saber estudar, ter autonomia para isso, não é? Mas eu brinco e falo... A gente fala muito dessa palavra autonomia e aí me vem aqui o Paulo Freire na cabeça que ele dizia o tempo inteiro, né? Não é fácil ter autonomia, gente, né? Tem até uma frase dele que ele destaca lá aos 25 anos, eu ainda, né? Você ainda está tentando ali... Desculpa, meu celular tocou, não sei se entrou o som. Entrou? Desculpa, estava aqui... Voltando. E ele colocava essa questão da autonomia a vida inteira, só que a gente precisa, sim, levar este aluno a aprender a ter autonomia de estudo, porque senão, Kelly, ele não vai conseguir nem ter disciplina, que não é uma coisa fácil também, né? E preparar, preparar fisicamente, eu como professora de educação física sempre falo isso, o que me relaxa? alongar, eu já comentei aqui em outros episódios, eu tenho que me alongar para sentar aqui para gravar o podcast, eu preciso me alongar quando eu estou, antes de eu ir trabalhar, né? E lembrando que depois também, porque as pessoas têm mania de fazer antes de alguma coisa, mas depois que você termina também é interessante. Eu falo que é o meu momento de relaxamento, não é? a respiração, a questão da alimentação, né? Quando eu tenho alguma coisa muito corrida para um outro dia, assim, no dia seguinte, eu costumo pensar no que eu vou comer. Então, quem vai fazer uma prova também precisa pensar nisso, não é? E essas questões do celular, se você perguntar para um jovem hoje, eu escutei outro dia uma criança, tem 14 anos, dizendo que ele fica nove horas no celular, né? Então, quer dizer, e não é uma criança sem pai, sem mãe, que fica sozinho, não. Então, isso também eu tenho que ir ensinando no decorrer da escolaridade, senão ele vai chegar no momento da prova, do ensino, do Enem, enfim, ele vai ficar no celular, ele não vai ter disciplina para falar agora eu preciso estudar, não é? A gente ensina. Perfeito, perfeito. E eu acho que aqui você já acabou levantando e elencando também, Rê, algumas das, dos erros, das dificuldades mais comuns que eu vejo os estudantes pensando. Primeira coisa, e aí eu quero conferir também com a Nara, com a Aluna, se concordam, e já me ajudar a pensar em outros erros, outras dificuldades comuns que os estudantes pensam, uma delas é justamente achar que toda prova pode ser coisa no celular, sabe? Tem gente que fala assim, ah, mas eu estou estudando, porque eu estou estudando no TikTok, eu estou vendo tal coisa e tal. Eu acho legal, em algum momento, você ter isso como uma modalidade de estudo que ajuda, que colabora, faz parte. mas gente, professor, fala isso para o seu estudante, o Enem, ele tem um componente que é físico, mecânico e comportamental, assim, sabe? É a coisa de conseguir sentar diante de uma folha que não está mexendo absolutamente nada, e eu conseguir ali sentar e escrever, e ficar naquele momento. E quando o tédio vier, entender que esse tédio tem que ser algo que eu vou administrar, essa ansiedade tem que ser algo que eu vou administrar. Porque tem esse componente que é físico. Há uma parte do Enem que, para mim, é quase uma prova de resistência, que é você ficar cinco horas lá sentado, escrevendo e colocando as coisas que você precisa. E lembrando, se você vai fazer uma divisão aí, vou fazer uma divisão de padaria na minha cabeça aqui, você tem mais ou menos cinco horas, noventa questões, dá, sei lá, três minutos, três minutos e meio para cada questão. E lembrando mais um ponto ainda, que quando você fala do Enem, não adianta o estudante ficar um tempão na questão que ele está em dúvida ou que ele não lembra e por aí vai. Porque a forma da pontuação do Enem é a teoria de resposta ao item. Que se você não sabe, não adianta. Se eu chuto uma questão mais difícil e eu não consigo responder a base anterior dela, que é um pouco mais fácil, a minha nota vai ser afetada por ter cometido essa diferenciação. Então, melhor coisa, senta, vai com tudo, escreve a coisa toda, responde o que você puder, terminou de responder, dá uma respirada, volta ao início. Isso contando num dia em que você não tem uma redação para fazer, que vai te tomar um tempo também, ser criativo, ter estrutura. Então, tem um componente ali que ele é físico, que ele é estratégico e tudo isso, o estudante não vai tirar da cartola. Ele não vai acordar um dia de manhã e falar assim, teoria de resposta ao item, tenho pouco de três minutos, eu tenho tal coisa. dizer, não, somos nós, educadores, que tem que estar ciente, trocando uma ideia e apontando esse caminho. Então, Nara, eu gostaria de te ouvir também se você percebe alguma dificuldade, algum erro comum ou algo que pode atrapalhar nesse momento de contagem regressiva que a gente está para essa prova. Ai, Keller, eu queria repetir tudo o que você disse, porque exatamente essa preparação que não pode mesmo ser feita de uma hora para a outra. A gente, são várias dimensões que o estudante precisa conhecer, que o estudante precisa estar preparado para enfrentar esse momento, conhecer a prova, ele precisa conhecer a prova, não adianta ir fazer a prova sem nunca ter feito um simulado, sem nunca ter feito um simulado com seriedade também. Então, assim, é isso, essa preparação é fundamental sim, conhecer a prova, conhecer o estilo, o autoconhecimento também, aí eu retomo a minha fala anterior, das potências, aquilo que eu carrego, aquilo que eu considero que eu sei mais, realmente começar pelas, assim, começar ali por temas e tópicos que eu tenho mais afinidade, que eu sei que eu consigo, resolver de uma forma mais fluida e mais rápida, para ganhar tempo, porque a prova é tempo, a gente precisa administrar o tempo, administrar o dia anterior, ter uma rotina leve também, não adianta ficar no livro horas e horas e horas se eu não tenho uma rotina de estudo como prática, se eu não tenho uma cultura do estudo. e eu acho que é isso que a gente precisa. Aí, voltando também à fala da Régia, é essa preparação que a gente precisa olhar para os nossos estudantes desde aí as suas etapas, desde o início, quando eles estão começando mesmo na escola. Então, é isso, não adianta mesmo, porque, senão, assim, o sonho vai ter que ser adiado e que também não é um problema, vai ser um aprendizado, mas é encarar esse momento com a seriedade que a vida exige da gente. Perfeito, perfeito. Essa fala da Nara também acho muito importante. Inclusive, também é legal nós, educadores, conversarmos com os estudantes também sobre desafios ou questões que estão além. por exemplo, eu lembro muito que eu tive um estudante muito bacana, muito dedicado, muito dedicado, que o sonho dele era entrar numa área específica envolvendo tecnologia da informação. E no ano que ele prestou, ele teve um resultado muito bom, muito bom na prova, muito bacana. Só que foi o ano que subiu uns quatro pontos na nota de corte na universidade que ele queria, sabe? Ele sabia que talvez subisse um, dois, mas os quatro pontos ele não imaginava. Então, ele ficou assim, meio arrasado e tal, e o resultado dele foi muito bom. E aí eu fui sentar com o cara e conversar e falar assim, calma, irmão. Fugiu do seu controle, você entende? Não é essa questão, fugiu do seu controle, dá uma respirada, não desiste, porque você faz a prova e você vai ter a primeira chamada, você vai ter a segunda chamada, você vai ter uma outra chamada, você vai ter a primeira proposta de universidade, você vai ter a segunda proposta de universidade. Você tem ainda que olhar direto aquilo, porque não vai vir alguém do INEP lá na tua porta e falar, amigão, vale aqui, você passou. Então, tem todo um processo também que ele é importante. e falar que quem sonha, tem que investir no sonho, tem que correr atrás, a gente tem que ficar firme. Acho que quando a Nara lembra disso, é muito importante mesmo. Obrigado. Posso até acrescentar uma coisinha? Um erro, assim, também, que a gente da linguagem vem observando, é na hora de escolher também a língua estrangeira, que o estudante vai fazer a escolha, qual opção. E muitos escolhem a língua espanhola sem nunca ter tido uma aula de língua espanhola e pensam assim, ah, não, porque a língua é fácil e tal. Gente, a pior coisa a se fazer é ir nessa perspectiva, sabe? É com esse critério, escolher a língua espanhola porque entende que por ser línguas irmãs, assim, vizinhas, vai dar certo o negócio e não dá. A gente sabe que a prova de língua espanhola é uma prova muito difícil, é uma prova puramente de compreensão de texto. Então, aí se o estudante já não tem uma boa preparação para a própria prova de língua portuguesa de compreensão de texto, escolher a prova por esse critério, então, assim, uma coisa também é na hora de escolher a língua estrangeira, escolher com seriedade e também avaliando aquilo que a gente sabe, aquilo que o estudante sabe. Aí eu volto também mais uma vez nessa necessidade que a gente tem de desenvolver nos estudantes a potência dele, de reconhecimento, autoconhecimento das suas próprias potências e para poder lançar a mão dessas potências nos momentos oportunos na hora de escolher até a língua estrangeira na prova do Enem. Perfeito, perfeito, é uma análise importante, porque o que eu já vi, a gente fala assim, ah, eu vou escolher espanhol aqui porque é fácil, porque eu entendo, porque está próximo e roda, viu, gente? O zero vem bonito, tá? O zero vem, vem bonito, tá? Sim, e acha também que pode estudar os falsos cognatos, Deixa eu ver um pouco você, Ana, me ajuda a... Falso cognato, e gente, de novo, mais um pouquinho sobre o espanhol, a prova, ela é pensada também para pegar, para ter um pouquinho ali, ter alguma coisa de falso cognato que você não vai entender, né? E por aí vai, fica esperto, gente. Ana, deixa eu puxar para você, tem algum erro comum que você percebe nessa preparação? Tem alguma questão, alguma postura, tanto na forma de estudo em alguma disciplina, algum componente curricular específico, que você percebe que nesse momento de contagem regressiva, agir assim, na verdade, pode dificultar, ou pode deixar mais pesado, ou pode complicar um pouquinho mais na hora da execução da prova, sei lá, comer uma feijoada enorme na noite anterior ao Enem, talvez não seja uma boa ideia, sabe? Às vezes é uma coisa simples, mas talvez não seja legal. Fala para mim, por favor. Vamos lá, pensando primeiro nesses aspectos cognitivos, depois a gente vai atuar o comportamental. Em relação ao cognitivo, o aluno querer aprender coisas novas nesses últimos momentos não é algo interessante, né? Porque, assim, primeiro que ele vai se sentir extremamente angustiado, vai perceber que tem dificuldade, e o impacto no emocional dele pode ser muito significativo, inclusive no que ele tinha mais segurança. Então, é interessante que ele invista, revise, tenha mais ainda clareza no que ele, nas potencialidades dele, daquilo que ele investiu muito, porque, assim, eu penso que a prova do Enem é como se fosse uma maratona de 42 quilômetros. Você não vai correr uma maratona de uma semana para outra. Você tem um grande caminho aí, longo de preparação para que um dia você possa correr uma maratona. E talvez, a primeira vez, você não consiga finalizar a maratona. Está tudo certo, eu volto, me preparo adequadamente para que isso pode acontecer. A mesma coisa é a prova do Enem, porque, como você trouxe, é uma prova extremamente longa, densa, desafiadora, com muitos textos, textos grandes para leitura, interpretação, e que demandam uma concentração muito significativa. Então, assim, nesse momento, investir no que ele não aprendeu ao longo de todo o processo formativo, esquece. Investe, de fato, naquilo que ele tem segurança, naquilo que ele é bom, porque isso certamente vai ser um diferencial. Porque é fato que, assim, com muitas exceções, nós não somos bons em tudo. E ter essa clareza e essa segurança e investir naquilo que ele tem mais domínio certamente vai ser algo que vai ser um diferencial. Em relação ao dia anterior, essa questão do sono, a gente sabe o quanto o sono é importante para vários processos do nosso corpo. Então, assim, isso eu penso que não é na semana anterior, é o Enem. Isso tem que ser uma construção durante toda a caminhada do aluno. respeitar os horários de alimentação, respeitar os horários de sono, investir numa atividade física. A questão da alimentação, gente, sabemos que determinados alimentos, você citou aí, comer uma feijoada, eu que sou baiana, comer uma moqueca de dendê, uma carajé na véspera. São alimentações extremamente calóricas e que exigem muito do nosso trato gastrointestinal para poder digerir aquele alimento que sai, eu posso ter até algum problema, provocado por esse alimento. Então, assim, desacelerar mesmo, desacelerar nas duas, três semanas se você não tem esse ritmo, mas buscar dormir mais cedo, acordar mais cedo, se movimentar, atividade física, trabalhar a questão do mindfulness que qualquer pessoa que entra no YouTube, não é que ela encontra técnicas muito interessantes, mas assim, no dia da prova, se hidratar bem, levar a sua água, levar alimentos que de alguma maneira possam ali liberar a glicose, que dê energia, que possa também trabalhar essa questão da fome, se ele tiver fome, a questão da saciedade. Então, assim, são questões simples, mas que ao final podem ser muito significativas, né? e fazer com que o aluno tenha mais leveza naquele momento, porque assim, não passar de primeira, gente, não é o fim do mundo, terão outros momentos, né? E você entender que é sempre possível continuar investindo e da próxima vez, mas assim, autocuidado nesse momento é fundamental, certamente. Perfeito, perfeito. Importantíssimo, gente, importantíssimo. Sabe o que você me lembrou? Vou contar uma história rapidinho aqui que a gente tem que continuar. Uma das vezes que eu fiz o Enem, de vez em quando, gente, eu faço o Enem. Cada, sei lá, dois, três anos, eu vou lá, me inscrevo pra passar pela situação, pra sentar lá, pra fazer, encontro aluno, encontro estudante, encontro colega professor aplicando, é uma coisa muito doida. Até pra sentir um pouco do processo, né? Ver como é que é. E quando eu não faço assim, eu pelo menos pego no mesmo dia, no dia que tá saindo a prova de humanas, aquela primeira cópia xerocada que sai assim, no dia do Enem, eu sento e respondo pelo menos a área de humanas, que é a área que eu trabalho, pra ver como é que é. Inclusive, filosofia tem caído nos últimos três anos, assim, aos quilos, tá, gente? Então, pra quem não estuda filosofia com vontade, tá enrolado, tá? Tudo que tem de história, tá conversando com filosofia, sociologia, converso com filosofia e tá lá. E sempre que eu faço esse tipo de processo, eu experimento algumas coisas, né? De estar ali sentado. Então, tem algumas dicas que elas são importantes, a gente vai passar aqui no fim. Mas sentir qual é que é o processo da prova, dependendo do que você comeu, dependendo do como você dormiu. E, de novo, tem coisas que você não tem controle. Eu me lembro que uma das vezes que eu fiz a prova, eu tava muito feliz que eu não precisava daquela nota, porque foi no auge, foi no auge? Não, já tinha caído um pouco, da banda de javu. E tinha um boteco na rua que tava tocando a música do DJ Juninho, banda de javu, em looping. Deve ter passado pelo menos uma hora e meia tocando a música lá. E, gente, não tem controle. Foi o diretor lá, pedi pra segurar. E é uma situação. Você vai fazer o quê? Da sala ali sentado. Eu vou tentar me concentrar, imaginar que aquilo não está acontecendo, encontrar a minha paz mental e realizar. Porque foge, às vezes, ao nosso controle, né? Então, Regiane, quero ouvir de você também. Tem algum erro comum que você acha que a galera tem que evitar ou tem que dar uma segurada, que o professor pode relembrar isso? para o estudante dele? Keller, acho que uma coisa fundamental é o adulto da situação que é o professor, não é? O professor e a professora que tem que dar total apoio, não é? Eu acho que este é um momento onde, volto a falar, né, a palavra, o acolher. O Keller não é um número, ele é meu aluno. Quem é o Keller? Não é? No que eu posso ajudar o Keller? eu sempre coloco que a gente tem o poder de motivar o nosso aluno. Isso é um poder que a gente tem mesmo, não é? Ou desmotivar. Aí você escolhe o papel que você quer ter, né? Mas eu acho que é muito importante neste momento, até porque eu gosto muito de falar, né, de onde a Regiane fala. A Regiane fala da periferia de São Paulo, onde eu, muitas vezes eu falar para a família apoiar, não vai acontecer. Há famílias que sim, há, né, mas eu tenho famílias que não. Quem apoia é o professor mesmo, né? Olha, vai lá, Ana, faz, vai dar certo. Ana, se não der certo, você vai ter de novo outra chance. Enfim, eu acho que essa coisa do professor estar muito perto neste momento, estar perto, é super necessário, não é? Porque é o que eu falei, é um papel que às vezes a família não tem. Você trabalha com projetos de vida, você sabe disso, e trabalhou, né, e também aí em algumas periferias. Não é uma coisa fácil eu explicar para o Keller que ele vai ter uma segunda chance. Vamos lembrar, gente, que a gente está num país, olha o resultado agora, né? Quantos jovens de 14 a 19 anos estão fora da escola? É muito grande. Não terminam o ensino médio. Então, já lembrar esse aluno, essa aluna, que ele é um privilegiado. Ele é um privilegiado diante do cenário que nós temos no Brasil. Ele está no ensino médio, ele vai ter a chance de prestar o Enem, já é uma motivação. Mostra os dados lá para ele. Fala, procura aí, é só você procurar. É uma vergonha. É uma vergonha. Um país que poderiam todos terem o mesmo direito, mas a gente não tem. Então, eu acho que já começa a gente dizer que ele é um privilegiado, que ele está tendo a chance de prestar a prova e continuar os estudos diante de um cenário catastrófico que a gente tem no Brasil. E que é uma ferramenta em prol da igualdade também. Lembrar que é importante fazer a prova justamente porque ela é uma ferramenta que vai te ajudar a não pagar uma universidade ou a ter um desconto numa universidade, que são questões que vão afetar diretamente o bolso da família e a construção do futuro desse estudante, né? Perfeito. Então, tem todo um cuidado. Gente, presta atenção como tem um cuidado antes da prova, tem um cuidado humano pós-prova, tem um cuidado durante a avaliação, tem uma série de cuidados que nós precisamos levantar. Fique conosco que nós já continuamos o papo. Você está antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então, não perde tempo e siga agora mesmo a arroba editora do Brasil underline oficial. O Instagram da editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da editora do Brasil diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil. Transformando o país pela educação. Beleza. Chegou o dia do exame. Keller sentou lá. O jovem Keller, nesse futuro hipotético, porque eu já não sou jovem há algum tempo, sentou lá. Vou fazer a avaliação. Tem alguma dica prática que os nossos educadores que estão acompanhando aqui, o pessoal que acompanha a gente, pode pensar para o dia do exame, para sentar, para me enfrentar essa prova, para me lidar com essas surpresas desagradáveis. Eu acho que a Ana já adiantou uma coisa muito bacana aqui, que foi justamente a parte da concentração, de uma meditação. Como eu citei aqui, gente, Banda de Arrô é muito legal, mas uma hora e meia da mesma música em looping, do lado da prova do Enem, tinha uma galera que estava difícil. Eles estavam assim, nossa, gente, concentração, e por aí vai. E você pode lidar com outra coisa, o carro da pamonha passando, você pode lidar num dia que a chuva está muito forte, algo está atrapalhando o próximo. Então, existem questões. O que eu posso fazer para prever ou para lidar com isso? Eu gostaria de adiantar um ponto que, para mim, faz muita diferença. A Ana também citou, a Nara também citou sobre isso, a importância de você ter alguma coisa docinha para dar uma acordada ali, talvez até um chicletinho. Gente, não gosta de chiclete, mas nessa hora, até dá uma mastigada para você dar uma acordada, sabe aquela hora que você já começa, é truque de quem dirige, inclusive. Você está dirigindo cansado, não faça isso, o chicletinho te ajuda também a dar uma despertada, porque você está fazendo um movimento repetitivo ali próximo do rosto, por aí vai. Então, é importante um docinho para dar uma acordada. E eu gosto muito de levar tanto uma água quanto um isotônico, sei lá, um Gatorade, porque o Gatorade tem algo muito positivo que é repor um pouco das coisas do meu corpo que eu estou perdendo e ele não me dá vontade no banheiro. Sabe, você toma o Gatorade e você não vai querer ir no banheiro toda hora e tal. Então, é legal você dar uma controlada ali. Para mim, são pontos que são muito relevantes quando eu faço uma prova e é uma coisa simples, porque aí você precisa ir no banheiro, você pode dar uma marejada, dar uma respirada, você não vai naquela necessidade toda hora. Então, acho que são duas dicas simples para o momento do exame. Então, eu gostaria de ouvir de você, Nara. Tem alguma dica? Chegou o momento? Estou sentado aqui, a prova está na minha frente, a prova amarela está aqui. Vou responder. Que dica que você teria para me ajudar? Nossa, assim, é impossível a gente responder essa pergunta sem realmente pensar na trajetória, sabe? Sem pensar em como eu encarei o processo. Então, naquele momento é realmente encarar com a seriedade, com essa leveza também, imaginar de que é uma prova e confiar naquilo que eu sei. E, assim, partir para encarar cada uma das questões, lendo o enunciado com calma, identificando palavras-chave, usar mesmo o lápis, para marcar... Subinha, se precisar. Para marcar a palavra-chave. Já buscando se familiarizar com aquela prova. Pode folhear, para fazer aquela leitura rápida, assim, na prova. E até para identificar já coisas, assim, que, ah, eu vou gostar de fazer essa questão. Encarar também a prova como algo que pode ser também um momento de aprendizado, prestando atenção nos textos, porque pode te ajudar também a escrever a redação, ter essa atenção. Então, é encarar com leveza esse momento, é acreditar naquilo que... Acreditar no processo, nessa força do querer conseguir realizar um sonho e não ter medo, sabe? Eu acho que o medo e a ansiedade vão atrapalhar esse momento, mas buscar mesmo esse equilíbrio e, infelizmente, a gente não consegue mesmo não responder sem pensar no processo, sabe? Sem lembrar realmente da... A gente precisa olhar para aquilo que a gente... Para o caminho que a gente percorreu para saber onde é que a gente vai chegar. Wilson Leffa falou isso. Então, não tem jeito, assim, diante da prova é olhar para esse passado, se orgulhar desse passado de estudante comprometido com esse momento, encarar a prova e só sucesso. Nossa, perfeito. Acho que você deu uma ideia que é uma postura de mentalidade mesmo para você lidar com a prova que te ajuda a ter essa tranquilidade, né? Realmente importante. E que dica ótima que é dar uma folhada na prova ali que às vezes tem alguma... Algo que você pode utilizar numa redação, uma questão que pode te ajudar a entender outra, o nome de um autor ali que pode... Que você lembre, que pode te embasar alguma coisa, né? Essa é ótima. Uma ótima dica mesmo. Muito obrigado. É, conheço estudante que já mobilizou essa estratégia de usar mesmo os textos da prova para... Na construção da redação. Isso é a inteligência emocional, né, gente? Isso é inteligência. Isso é um estudante estrategista. E isso realmente a gente não consegue estudantes assim de um dia para o outro, né? Perfeito. E funciona ali de repertório para você discutir alguma coisa, né? Muito bom. Perfeito. Perfeito. Ana, quero ouvir de você. Estou aqui com a prova, a prova rosa na minha frente. Preciso responder. Agora está tudo bem. A minha sala está tranquila. Peguei uma sala legal. Todo mundo está bacana. Lá fora o barulho não está grande. Todas as condições normais de temperatura e pressão para a realização da minha atividade aqui. Tem alguma dica que você teria para que eu vá para lá firme, além da respiração, que eu achei uma dica ótima, né? Dá um devagar. Conta a respiração, gente. Conta um. Dois. E vai que vai. Tem mais alguma dica? Nara já trouxe aí dicas bem relevantes e significativas. Eu penso que a gestão do tempo é uma delas. Pelo fato de ser uma prova muito extensa, gerir esse tempo, se perceber que a questão é uma questão que não está avançando, que é muito desafiadora, é entender que o tempo deve ser igualmente dividido entre todas as questões. Então, eu devo avançar para aquelas que eu tenho mais segurança, mais autonomia e que me dê, às vezes, até uma sensação de, poxa, eu sei, né? E que aquilo melhore, assim, o meu emocional. A questão da autoconfiança também. Então, gestão do tempo é fundamental, né? Sobretudo no momento da redação. Eu recomendo, e assim, algo que eu utilizo pessoalmente, que iniciar, pelo menos, pelo rascunho da redação. Iniciando pelo rascunho e depois agregando, como o Nara muito bem disse, né? Tem textos lá que eu posso trazer alguns insights, algumas informações, mas também considerar que eu não devo deixar aquilo por último, porque depois de ler mais de 60 questões, 70 questões, quando tem a prova de linguagem e chegar ao final para ter de redir um texto com as cinco competências, com toda aquela estrutura necessária que a gente sabe, com o repertório cultural que é solicitado dos estudantes. Então, assim, minha contribuição seria em relação à questão da gestão do tempo. A gestão do tempo é fundamental. E aí, as outras questões, Nara, já trouxe muito bem, né? A questão de folhear a prova, de não ler o texto com muita pressa, porque, às vezes, vocabulário, né, gente? se diz popularmente que o dicionário é pai dos burros, mas isso não existe. Então, é ter clareza e ampliar o vocabulário de todo o processo formativo, isso é fundamental. Então, assim, porque, às vezes, é uma palavrinha que tem ali que pode me trazer uma dificuldade maior ou uma incompreensão. Então, eu penso que esses elementos, eles são fundamentais e reforçar o que Regi falou, né? Do quanto o papel do professor é relevante, significativo, quantos de nós nos tornamos professores por inspiração de outros professores que nós tivemos. Então, entender que nós, de fato, somos adultos, são essas pessoas que estamos aqui para orientar esse caminho e rumo a esse propósito que eles têm. Você fala tanto de projeto de vida, Keller, e projeto de vida dialoga diretamente com o propósito. O que é que eu espero? O que é que eu vou buscar? Ou ikigai, né? A gente vê os japoneses, né? Qual é a minha razão de ser? Para que eu estou aqui? O que é que eu quero da minha vida? Então, assim, certamente essas dicas elas são muito relevantes. Perfeito, perfeito. Importante, gente. Presta atenção nisso, você ter realmente essa noção do que eu estou aqui, o que eu quero, como é que vai funcionar. E, de novo, tanto a Farnara falou disso, a Regiane falou disso, a Ana puxou agora. Existe um papel muito importante nosso como educador, tá? Porque a gente já está calejado, já fizemos algumas provas, né? Passamos pelas avaliações de mestrado, as avaliações de doutorado, essas coisas que deixam a gente assustado também, porque foi algo importante, algo que a gente estudou para aquilo. Então, é o momento de dar aquela calma, de explicar, vai lá, faz o teu melhor, né? Fica com a consciência tranquila e bola para frente. Regiane Itaveira, quero ouvir de você, tem alguma dica que você pode dar, assim, para os nossos professores passarem para os seus estudantes? Use todo o tempo da prova. Poxa! Sim! Visite o local antes, por favor! Não deixa para a última hora, né? Visite, a gente está em uma cidade enorme, vai conhecer o lugar, vai uns dias antes, vê como é que você vai chegar no local. Quanto tempo leva para chegar, né? Exato! Às vezes, a gente fica tão preocupado com tudo que aprendeu, com tudo que aprendeu, o cara até está super preparado, não consegue chegar, conhece pessoas que aconteceu isso. conhece pessoas que dizem, nossa, até terminei antes, queria sair logo. Ou seja, são pequenas coisas que a gente também, como adulto da situação, tem que indicar, vai conhecer o lugar, use todo o tempo e a dica de novo, mesmo que você pareça um maluco na sua cadeira, se alongue, você vai ficar super tenso, isso faz parte, não vai ser a primeira nem a última vez, dá uma alongada lá para quebrar a tensão, e vá antes, por favor, conheça, até nós que somos concurseiros, quem vive prestando concurso, quem nunca chegou atrasado, eu já cheguei, porque era longe, atrasou tudo, enfim. Nossa, perfeito, bem lembrado, porque pode acontecer, sei lá, o ônibus quebrou, como é que você vai? Você vai de Uber? Todo mundo vai de Uber também nesse dia, todo mundo vai de Uber nesse dia, gente. como você pretende fazer, é o pai que vai levar, é a mãe que vai levar, chega com um tempinho antes, dá uma relaxada, saber onde fica, e a do lugar também é muito boa, vai com um calçado confortável, vai com uma roupa bacana, porque às vezes você dá aquela que vou de salto alto, vou com aquela bota apertada, nada que aperte a sua barriga, por favor, é horrível. Usa o Crocs, o famoso Crocs, vai que vai, assim, o chinelinho, tem problema, perfeito, perfeito. Não se preocupar com o outro também, né, os estudantes não se preocupados com o outro, assim, com o concorrente, não, não olha assim, né, tá todo mundo na mesma situação, então, agir com ética também, né, gente, diante da prova, assim, ter responsabilidade naquele momento, encarar a prova com muita ética, né, acho isso é importante. Caneta extra, tá, gente, quem tem uma caneta tem nenhuma, tá, quem tem duas tem uma, leva uma caneta extra também, isso aqui é outra dica importante, viu, lembra, quem tem uma não tem, quem tem duas tem uma, leva ali uma canetinha extra, porque, poxa, pode acontecer, perfeito, gente, tá chegando o momento final do nosso programa aqui, eu amei esse bate-papo, só que pra encerrar esse programa, tem o nosso Enem, a nossa avaliação aqui do programa no momento final, que são três perguntinhas que serão realizadas e respondidas por todos os participantes aqui dessa mesa, né, eu vou realizar e todo mundo vai responder, inclusive eu mesmo. A primeira é, se você gostou do programa, foi legal o papo? Tem alguma coisinha, algum ponto que você gostaria de falar, porque também é relevante, que faltou a gente abordar, que seria legal relembrar? Esse é o momento. Segunda pergunta, como eu encontro vocês? como eu sei mais sobre a Ana? Como eu sei mais sobre a Nara? Como eu faço pra saber mais sobre a Rê? Como que eu sei mais sobre o trabalho de vocês? Onde que eu acho os livros didáticos que a Nara tem, que a Nara fez, escreveu? Como que eu faço? É agora. Ana, como é que eu sei mais sobre a Universidade Tiradentes? É agora. Esse é o momento da gente falar sobre também. E a terceira pergunta, que não é exatamente uma pergunta, ela é uma colaboração, ela é um presente, um pedacinho seu pra acompanhar os nossos ouvintes. Pode ser uma dica, um pensamento, uma frase, um livro, uma prática, algo que seja seu. Um pedacinho da Ana, um pedacinho da Nara, da Rê e do Keller aqui pra ser presenteado aos nossos ouvintes. E pra dar tempo das nossas convidadas pensarem, Regiane Taveira, as três perguntinhas pra você. Se você gostou do programa, onde eu encontro a Regiane e um pedacinho da Rê pra ficar junto comigo? Programa muito bom, cheio de dicas. Vou colocar aqui de novo três coisas que vocês falaram que vai ficar aí no meu resumo do programa. O Keller coloca, leve algo pra te dar energia, seja lá o que você gosta. Tem um chicletinho que ele não gosta muito, mas ele indica. Eu já indico porque quem me conhece sabe que quando eu tô nervosa eu gosto de mascar um chiclete, não adianta. É um vício terrível, né? Aí a Ana coloca, não buscar coisas, né? Estudar coisas de última hora, coisas que você desconhece. Naquele momento não é o momento. Vai, acredita naquilo que você já estudou aí no decorrer, né? E a Nara coloca a dica de familiarizar-se com a prova antes de iniciar pra que você já tenha alguns caminhos por ali. olha aí um resuminho do que a gente fez por aqui, não é? Eu tô aqui no Arco 43, tô no Facebook, no Instagram e tô lá no chão da escola onde todos esses sonhos aí precisam acontecer. A gente precisa ter esperança na educação, né? Ter equidade pra que todos tenham a chance. O sonho de Regiane, todos tenham a chance um dia de chegar ao ensino, de terminar o ensino médio e ter a chance de concorrer a uma universidade. Esse é o sonho, né? Da Regiane, do Brasil, aí do futuro do Brasil. Enfim. E aí, como dica, pensando já nesse futuro, eu assisti um curto essa semana que foi a minha filha que me indicou e eu amei. Já assisti umas três vezes. Não tem... O meu amigo, Nitz. Depois você pega, Keller, é brasileiro, muito bom. Eu, assim, a gente se encontra quando assiste, fica até como dica aí pros estudantes e as estudantes que vão prestar o Enem, porque, assim, é bem interessante a gente pensar nesse nosso Brasil gigantesco, quantas pessoas que não têm a chance de pisar na escola ou que estão na escola e não terminam, tá bom? Fica aí a dica. Foi uma delícia. Obrigada, meninas. Obrigada, Keller. Foi muito bom. Perfeito. Rê, muito obrigado, viu? Obrigado pelas tuas dicas. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por estar compartilhando essa experiência de muitos anos de vida, muitas provas realizadas ao longo desse tempo todo, viu? Obrigado demais. Vamos lá. Nara Bital, minha querida Nara que está aqui conosco hoje. Primeiramente, muito obrigado pela presença e vamos lá. Três perguntinhas. Primeiro, o que você achou do programa? Se tem algo que você gostaria de acrescentar? Segundo, onde eu encontro a Nara? Sei mais sobre ela e mais sobre os materiais, sobre o trabalho da Nara. E terceiro, um pedacinho, uma dica, algo seu para nos acompanhar ao longo da semana. Fica à vontade. Eu amei, como sempre, participar do programa. Sempre uma vibe muito boa, uma energia ótima que a gente quer permanecer e seguir na conversa. É muito bom, assim, conversar com os nossos pares e entender, se encontrar nas ideias e, assim, ter outras, ganhar outras ideias também. E eu amei, como sempre. Queria ter o poder de síntese da rede. Eu sou geminiana, então, geminiano fala muito, né? É dar voltas e voltas. E é isso. Eu estou no Instagram, estou nos livros da Editora do Brasil. Eu estou nesse livro aqui também, Menino Gigante. É uma narrativa poética. Vou deixar aqui para vocês. E um pedacinho de mim, a gente falou muito sobre autoconhecimento, né? Vou deixar aqui a dica de um filme, A Viagem de Chihiro. Uma viagem sobre o autoconhecimento, as relações familiares, as relações com os amigos. Então, é uma dica, A Viagem de Chihiro. Eu amo esse filme, assim, aqui em casa, a gente, sei lá quantas vezes, nós já vimos. E é um filme que fala muito e eu acho que pode até ajudar para esse momento do Enem. E é isso. Perfeito. Imagina, a noite anterior, ao invés de você se desesperar alguns dias antes, dá uma assistidinha, dá uma relaxada, né? Viagem de Chihiro. Tem uma trilha sonora incrível, linda demais. Maravilhosa, incrível. Relaxar, gente. Exato. Também sou fã. Muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, por ter topado bater esse papo, viu? Agradeço muito, obrigado pelo seu olhar, obrigado pelas dicas, muito importante para a gente, viu? Valeu mesmo. E vamos lá, Ana Cláudia Mota, a Ana que está aqui conosco, primeiro, muito obrigado por topar essa conversa, obrigado por trazer sua experiência, importantíssimo, me acrescenta muito e tenho certeza que vai acrescentar para os educadores e para os estudantes que vão conversar com esses educadores, né? Então, agora as três perguntinhas finais do nosso exame nacional aqui para você. Primeiro, se gostou do programa, se tem algo que gostaria de acrescentar. Segundo, como eu faço para saber sobre a Ana, sobre o trabalho dela, como eu faço, tem alguma forma de contato, como que eu me escrevo para ter aula com a Ana, quero ir lá na Universidade Tiradentes, como é que eu faço, qual é o caminho para te encontrar. e terceiro, um pedacinho seu, frase, pensamento, aquilo que você achar melhor, mas que pode ser compartilhado conosco. Então, Keller, para mim, certamente foi um momento muito bacana, muito leve, de muita troca, significativa. Assim, a Regi, ela já resumiu muito bem tudo que nós falamos aqui de alguma maneira, então, assim, eu agradeço muito pelo convite e fiquei extremamente feliz, né? De ter investido o meu tempo de maneira muito significativa e positiva. Em relação a onde me encontrar, nas minhas redes sociais, eu sou Ana, Ana Cláudia Ataíde, e tenho também meu LinkedIn, que é Ana Cláudia Ataíde, aí vocês podem me encontrar nessas redes, e se quiserem conhecer uma capital, com rios, com praia maravilhosa, venham aqui na Universidade Tiradentes, venham aqui em Anacaju, que vocês vão adorar, é muito boa aqui. Eu vou deixar uma frase e uma indicação de uma leitura, a frase é a seguinte, Se Parou de Inventar, Remy, Você é o Piloto de Sua Vida. E como leitura, tem um livro que, para mim, ele é muito significativo, o título é Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, é de um médico, de Harvard, e ele segue a linha da Ayurveda, da medicina indiana, e é sensacional, porque ele fala sobre relógio biológico, sobre cronobiologia, sobre como nossa vida gira em torno dos momentos que a natureza realmente preza, como questões de saúde, de sono. Então, assim, é um livro transformador para mim, que eu indico para você. Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, certamente você vai gostar muito dessa leitura, e eu vou seguir aqui também as dicas das colegas, tanto a viagem de Tihiro quanto o meu amigo Nietzsche. e vou assistir. Muito obrigada, gente, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Perfeito, perfeito, Ana, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela tua experiência, obrigado por só indicar coisas maravilhosas também, amei as indicações, estão show de bola hoje aqui, arrebentaram. O livro do Dr. Surras, que é muito bom, eu tenho também, foi um dos livros que me fez reorganizar os horários da minha vida para ter oito horas de sono, assim, sabe, gente? Eu era esses caras que chegavam 11 horas, ia acordar 11 horas da noite da escola, dormia uma hora da manhã, e levantava às cinco para trabalhar de manhã, falei, não dá, consigo fazer isso um aninho, dois aninhos, não dá para fazer isso sempre. Então, realmente, é um livro maravilhoso. Então, obrigado por estar aqui, obrigado por colaborar, obrigado por conversar conosco, show de bola. Agradeço muito. E vamos lá, então, chegou a minha vez. Quero dizer que eu amei o programa porque é algo que eu me preocupo muito é quanto aos vestibulares. Eu dou aula para o ensino médio desde sempre, desde sempre, eu trabalho com o ensino médio, então, tem posturas distintas, quando eu trabalho só com o ensino médio nas escolas públicas daqui de São Paulo, é lembrar eles que a escola é deles, que a universidade está aí para eles, que eles têm que ir para cima, que têm que estudar, lembrar das dificuldades, falar para fazer o melhor. Às vezes, eu cheguei a imprimir algumas vezes em casa mesmo, simulados para eles porque a escola não tinha acesso na época, a gente estava passando por um momento mais difícil. Então, se virar para realizar era o que é muito importante. E quando eu estou nas escolas particulares, da rede privada, lembrar eles também quais são as técnicas, como fazer, porque temos ótimos sistemas de ensino que já dão esse subsídio de material, de direcionamento, mas tem toda uma parte humana que cabe a nós, professores, porque muitas vezes a família tem uma cobrança, tem uma presença, mas explicar, vamos lá, gente, com calma, o que você quer, o que você está afim, a sua postura, como funciona o Enem, desmistificar essas questões é algo que é muito importante e que eu me dedico bastante. Então, para mim, esse papo, ele é essencial e necessário. Vamos conversar sempre, porque é necessário. É preciso dizer esse, ah, mas já é óbvio. Não, não é óbvio, tem que ser dito, a educação sempre teve, sempre terá. É importante a gente falar e trabalhar sobre. Então, eu amei o papo. Agradeço muito com essa mesa brilhante aqui, foi fantástico. Quem quiser me encontrar por aí, arroba Marcos Keller em alguns lugares, não tem muitos Marcos Kellers por aí, então é fácil me encontrar. Estou como Keller Marcos lá no TikTok falando de filosofia. Tem videozinhos lá de um minuto, dois minutos, às vezes três. Já cheguei a ter algum com quase quatro, porque, às vezes, não dá para a gente deixar a filosofia tão sucinta quanto eu gostaria em alguns pontos, mas estou lá conversando, explicando um pouco e lembrando o quanto é importante você ter repertório filosófico tanto para as discussões em geral, quanto para a vida, quanto para o Enem. Você tem uma referência, às vezes tem alguém que pensou muito bem que te ajuda a entender um pouco mais sobre as particularidades da nossa existência. Então, estou lá conversando com o pessoal. Estou também aqui na Editora do Brasil no Arco 43 toda semana com o Regiane Itaveira e grande elenco sempre aqui presente conversando, discutindo e colaborando com a educação. Essa é uma formação gratuita que a Editora do Brasil está oferecendo para vocês, professores. Então, aproveitem, compartilhem, divulguem, e vai que vai. E agora chegou o momento da minha indicação. Estou até envergonhado, sabe? Estou envergonhado, porque o Curta sobre meu amigo Nietzsche, fantástico. Viaje de T-Hero, ganhador de Oscar, maravilhoso, estúdio Ghibli, incrível. E o livro do Dr. Surras é o que me ajudou. Então, eu fico meio perdido, eu fico assim, e agora? O que eu indico que está a essa altura, né? O que eu tenho para falar? Então, a minha indicação vai ser algo bem simples, bem simples mesmo. você, meu querido professor, vai agora no YouTube e vai digitar assim, meditação em um minuto. Você vai ver um vídeo de três minutinhos explicando uma animaçãozinha, explicando como meditar em um minuto. E assim, não vai ter nada mais simples para você explicar isso para um estudante, sabe? Tem desenhinhos, bonequinhos de palito desenhado ali, se mexendo, indo para um lado para o outro, explicando como funciona. Assim que você aprender, você já pode colaborar isso com o estudante. Lembrando, você pode fazer um minuto, você pode fazer três, você pode fazer cinco. Para começar, eu não aconselho nem a muito acima de cinco, três minutos já está bom. Mas aprender que dá para você fazer em todo momento de tensão, dar uma respirada e voltar para o seu centro e para o seu controle. Isso vale na prova, isso vale quando você está bravo, isso vale na decepção amorosa, isso vale dentro do ônibus, isso vale na fila do metrô, na fila do trem, na fila do mercado, dentro de casa, para dormir. Quando quebrou, ai, meu celular caiu no chão, rachou a tela, dá uma respirada aí. Sempre tem como, essa é a ideia, voltar para o nosso centro. Então, eu vou dar essa dica aqui e está meio apoiado ali no papo da Ana logo do começo, então foi uma dica que não foi tão original assim não, eu reconheço. Mas, pode te ajudar muito, meu querido professor e meus queridos estudantes. No mais, agradeço muitíssimo a presença de todos que estão aqui presentes, lembre-se de seguir a Editora do Brasil lá no Instagram, para você ter acesso às maiores novidades, às coisas mais bacanas, às facilidades, às formas, tudo aquilo que a Editora do Brasil oferece para facilitar o processo do professor e para colaborar com o desenvolvimento e educação no Brasil. Então, arroba Editora do Brasil underline oficial. Segue a gente lá que é muito legal e você vai ser avisado com fotinha, com videozinho, com reels, com stories, sempre que sair programa novo. Vai estar lá disponível para você. Tá bom? E é isso. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição Agência Bowie produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.